Agora que a gente já aprendeu a fazer uma planta, nós vamos aprender a fazer o corte do nosso banheiro. Então, primeiro de tudo, nós vamos traçar uma linha de corte aqui no nosso banheiro. Vamos fazer aqui na cor azul a linha de corte para a gente destacar bem. Então, eu vou fazer uma linha de corte olhando para as janelas aqui. Então, eu vou fazer uma linha de corte padrão, a gente faz um traço longo, um traço curto, traço longo, traço curto. Vou fazer nesse ponto aqui. Então, aqui a gente está na nossa linha de corte e nós vamos olhar para as janelas. Então, eu vou fazer aqui uma setinha, vou fazer aqui uma setinha. A setinha está dizendo que é para lá, vou chamar o nosso corte de corte A. Então, se a setinha está para lá, quer dizer que eu estou olhando para lá, para o lado da nossa setinha. Então, esse aí é o corte A. Então, nós vamos fazer um corte olhando para as janelas. É isso que quer dizer essa setinha nesse sentido aí. Então, vou fazer aqui uma linha de terra, né? Está aqui e vou puxar, a gente sempre, vou segurar bem aqui o meu esquadro de baixo, que se tiver a régua paralela ela vai estar fixa. E vou puxar as linhas das paredes aonde o meu corte está passando. Então, o meu corte está passando por essa parede, ele está cortando essa parede. Essa janela, ele não está cortando, mas ele está vendo. Isso quer dizer que eu estou vendo e não cortando. Eu estou vendo esse vaso sanitário. Estou vendo essa janela de frente. Estou vendo esse lavatório de frente. Aqui eu estou atravessando, estou cortando essa parede aqui. Estou vendo de frente esse lavatório. Estou cortando, estou atravessando essa parede. Estou cortando, estou vendo esse lavatório. Estou vendo de frente essa janela. Vendo de lado esse lavatório e cortando essa parede. Então, eu puxo essas linhas, bem fraquinhas, são as linhas auxiliares que a gente diz. Então, eu estou segurando aqui embaixo o meu esquadro, né? Ó, segurando. E esse aqui eu vou correndo. Então, eu já puxo essas linhas. Eu vou deixar para puxar os equipamentos depois. Primeiro, eu vou puxar só as linhas construtivas, que são as janelas. A porta eu não vou puxar porque o meu corte está para lá da porta. Eu não vejo a porta. Eu vejo daqui para lá. A parede cortada eu vejo, né? Vou puxar a linha. Vou puxar a linha. Essa parede cortada eu também vejo. Opa, escorregou aqui meu esquadro. Já ajusto ele aqui de acordo com... Bem certinho. Vou puxar essa linha cortada. A janela lá em vista eu vejo. Aqui é o outro lado da janela eu também vejo. E essa parede cortada eu também vejo. Está cortada. Tudo que é cortado num corte, paredes, portas, tudo, eu vejo mais... São representadas com linhas mais fortes. Tudo que está em vista é representado com linhas mais fracas. Então, a gente vai já ver como vai representar isso. Agora eu pego a minha escala 1 para 50. E vou colocar aqui as alturas, as espessuras. Eu vou ter uma laje de piso. A gente vai representar aqui com 10 centímetros. O ideal é aproximadamente 12. Mas 12 não tem como a gente representar nessa escala. Vamos colocar 10 centímetros. Vamos colocar 10 centímetros. Já vou representar aqui. 10 centímetros. Só uma laje de piso é de concreto. E está cortada. Porque eu estou passando aqui e estou cortando essa laje. Então, eu já vou pôr com uma linha bem forte. A minha laje de piso. Vai dessa parede a essa parede. Então, eu vou daqui até aqui. E aqui também. Eu já não vou colocar tudo. Já depois explico o porquê. E aí eu vou ter uma altura. Que é do piso até o teto. Se vocês estão aí. O ambiente que vocês estão. Tem uma altura do piso até o teto. Que se chama pé direito. Então, o pé direito desse nosso banheiro. Eu vou estabelecer que ele tem 2 metros e 80 de altura. Então, eu vou no 2, 2,50, 2,60, 70, 80. Já vou medir a laje de teto. Que também vai ter 10 centímetros. Já vou marcar aqui para economizar tempo. Vou marcar do outro lado também. 2,80 mais 10 para ficar bem retinho e está torto. Então, eu já vou traçar aqui. E vou traçar a linha de baixo bem forte. A de cima não tanto. Já vou explicar porquê. Vocês já vão perceber porquê. E agora, as paredes cortadas. Eu já posso... Vou alinhar bem aqui para não ficar torto. Já posso fazer forte aqui. Porque elas estão cortadas. Cortado quer dizer bem forte a linha. Numa laje de piso, tem uma coisa que a gente chama de viga de baldrame. Viga é aquilo que segura para baixo uma laje. É uma viga de baldrame. Geralmente, ela está onde tem pilares. A gente ainda não desenhou pilares e não aprendeu sobre pilares. Mas eu vou já representar uma viga de baldrame aqui para vocês entenderem o que vai em um corte. Eu vou colocar... Vou estabelecer que ela tem 50 centímetros de altura. Então, eu já medi aqui 50. Vou medir do outro lado. Para vocês já aprenderem sobre viga de baldrame. Só para saber representar um corte. Depois a gente vai aprender mais sobre estruturas. Então, eu vou colocar aqui e vai seguir aqui nas extremidades. A gente imaginando que nas extremidades dessas paredes vai ter pilar em algum momento. Então, eu já vou representar aqui. E daí, quando tem a viga de baldrame na laje de piso, a gente representa aqui aberto. A gente não fecha. Aqui aberto. Ou seja, aqui não tem essa linha. Mas eu não vou apagar. Não precisa apagar. A gente só deixa ela fraquinha. E aqui a gente passa reto. Eu não vou fazer viga de baldrame sobre essas paredes do meio porque não teria pilar, provavelmente. Então, é assim. E aqui em cima, a gente não teria viga de baldrame. A gente teria uma coisa no telhado. A gente imaginando que nós não vamos ter telhado. Nós vamos ter uma laje impermeabilizada. Então, eu vou apagar essa extremidadezinha aqui. E a gente vai ter uma coisa que a gente chama de platibanda. Que é um acabamento que tem em volta de toda a laje impermeabilizada. Eu vou estabelecer que ela tem 20 centímetros de altura. A platibanda pode variar a altura. Mas eu estou estabelecendo que a nossa platibanda, que é uma paredinha que tem em volta de toda a laje impermeabilizada para dar acabamento e proteger. A nossa platibanda vai ter 20 centímetros de altura. Só para a gente representar direitinho o nosso corte aqui, tá? Eu acho que o nosso banheiro não é uma coisa sozinha, né? Ele está dentro de uma construção completa, né? Então, a platibanda iria em volta da construção toda. Mas, aqui a gente está representando só para vocês aprenderem num corte. Então, a platibanda teria que ir lá atrás. A platibanda, ela dá volta em toda a construção. Então, a gente enxerga a linha em vista dela. Daquilo que a gente está vendo lá na frente. Então, tem uma linha que é a platibanda vista de frente. Igual a janela que a gente está vendo de frente aqui. Agora, a gente trouxe as linhas das janelas aqui. E a gente vai representar a altura da janela. Então, vamos... Uma janela de banheiro fica sempre bem acima das janelas de uma sala ou de uma cozinha. Então, elas geralmente estão a 1,50 ou a 1,60 de altura. E elas têm, geralmente, 60 centímetros de altura. Então, vamos colocar 1,60 de altura na nossa janela do nosso banheiro. Vamos pôr a 1,60, porque quem passa lá fora para não vê lá dentro do banheiro, né? E vamos alinhar já a altura da nossa janela com a altura da nossa porta. As portas sempre têm 2,10 de altura. Então, vamos colocar também a nossa janela do banheiro a 2,10 de altura. Para ficar uma coisa bem harmoniosa e bem bonita. Então, vamos colocar a 2,10 de altura. A gente já mede dos dois lados, porque fica mais fácil para a gente... Deixa eu conferir se eu fiz direitinho. 2,10... Bom, esse aqui eu medi errado, ó. Estava um pouquinho acima. Eu já vi, porque quando eu fui passar a régua, eu vi que estava torto. Então, aqui a altura da nossa janela do banheiro. E aqui, 2,10. Aí, já posso desenhar o quadro da janela para ficar simpático. Uma janela não é só um quadro, como não é uma porta vista em corte ou vista em fachada, elevação, né? Fachada e elevação, a mesma coisa. Eu desenho a esquadria também. A esquadria eu vou desenhar por fora do vão. Então, eu desenho mais ou menos, difícil de medir aqui, Nessa escala, mas mais ou menos 5 centímetros dá para desenhar a espessura da esquadria. Então, a gente desenha mais ou menos 5 centímetros a espessura da esquadria. Sempre tem esquadria. Nunca é só uma linha, a janela ou a porta. Sempre a gente tem que desenhar a esquadria. E quando são vãos muito grandes, a gente desenha também a divisão do vidro. Sempre. Nunca é só um vazio. Então, faz em conta que a minha janela é dividida no meio, né? Posso fazer duas linhas fininhas. Porque ela corre, né? Uma janela de correr. Então, já fiz a janela no nosso corte. Agora eu posso desenhar o equipamento. O nosso lavabo aqui, lavabo sempre tem 85, 90 centímetros de altura. Então, já posso fazer aqui um rodapé de 10 centímetros. Pode ficar no ar também. Mas tem sempre 10, 15 e 90 centímetros de altura. Então, vou medir 90. Então, vou fazer aqui visto de frente. Tem, posso ver a espessurinha do mármore. Ou posso fazer também uma saia, que a gente diz, né? De mármore. Pode ter 20 centímetros de frente, essa saia do mármore. E também pode ter um rodapia. Esse rodapia que eu falei pra vocês aqui. Que também pode ter uns 20 centímetros lá. Esse rodapia de mármore. Essa parte aqui do rodapia, que é uma espessurinha do mármore, que vindo pra frente, tem 2 centímetros. Eu vejo ele vindo aqui pra frente, né? E daí posso desenhar aqui uma torneirinha, simbolicamente. E tem um espelho lá. Esse espelho, ele tem que... Digamos que eu faça esse espelho até a altura da janela aqui. Pra ficar bonitinho e alinhado. Então, esse espelho aqui, a gente faz umas linhas assim, ó. Elas simbolizam um espelho visto de frente. Então, esse aqui já é o meu lavado. Aqui, nesse banheiro, eu tenho o... Eu tô cortando aqui pra cá do vaso sanitário. Eu tô vendo o vaso sanitário de lado. Agora eu posso puxar a linha do vaso sanitário. Aqui a linha com a laje de piso. Puxo aqui. O vaso sanitário tá mais ou menos aqui. E o lavado tá... O lavatório tá mais ou menos lá. A mesma coisa desse lado. O vaso sanitário aqui. O lavatório mais ou menos lá. E tem a barra. A barra tá mais ou menos aqui. Tô vendo de frente aquela barra lá. Barra de segurança, né? E tem a barra de lado. Um vaso sanitário tem mais ou menos uns 40 centímetros de altura. 45, altura de uma cadeira aproximadamente, né? Dá pra medir na casa de vocês aí. Então, eu já faço aqui. Vou fazer um vaso sanitário simplificado, né? Então, já alinho aqui com a parede pra sair certinho, né? Aqui tá o vaso sanitário. O lavatório lá de frente, ele tem mais ou menos a altura desse aqui, né? Não preciso nem... Eu posso já... Também vou fazer o lavatório simplificado. Ele tem a altura desse que eu já fiz aqui do ladinho. E também vai ter um espelho aqui. Já posso aproveitar e já faço aqui o mesmo mármore que tá aqui nesse lavatório do meio lavado. E também já posso fazer um espelho. Eu já aproveito essas alturas que eu já tinha aqui de referência. Também já posso aproveitar até uns 45 graus aqui. E já faço a mesma simbologia do espelho aqui. Então, já tenho isso aqui. Só faltam as barras. As barras ficam mais ou menos... Tô vendo aquela lá de frente, né? Ficam mais ou menos uns 70 e poucos centímetros. Vou pôr aqui a 80 só pra arredondar. Depois a gente confere na norma, né? Ficam mais ou menos... Então, essa barra aqui. Dupla. E aí tem a barra vertical. Que é essa daqui. Vou alinhar os quadros. Essa daqui. Essa aqui é a barra vertical. Que fica mais ou menos nessa altura aqui. Essa barra vertical aqui. Que também tem 80 centímetros. Ela fica mais ou menos uns 50 do piso. E tem 80 de altura. Mais ou menos. Eu tô arredondando essas medidas, tá gente? Não é exatamente isso. O que é o interesse pra nós agora, nesse momento, é saber fazer corte. Tá aí, faço essas linhas duplas. Essa é a barra vertical. Percebeu? E aí temos aqui um cortezinho bem simples. Essa linha da laje, ela passa reto aqui. Faltou passar reto. Porque esse é concreto. A laje é concreto, tá gente? As lajes são de concreto. As paredes são de alvenaria. Então, eu vou só pintar aqui. Eu vou pintar de azul o que é de concreto. Corte. Não é o mesmo material, tá? Então, a laje e viga de baldrame. São de concreto. E cinza, o que é parede, que é alvenaria. Alvenaria pode ser de tijolo, pode ser de bloco cerâmico, pode ser bloco de concreto, mas não é parede de concreto armado, tá? Aqui, os azuis são concreto armado. E aí temos o nosso espelho ali, o nosso imobiliário, o equipamento, o vaso sanitário, os lavabos de PCD. E o que faltou mostrar no vídeo anterior, que a gente representa, quando é um banheiro PCD, eu tenho aqui um gabarito de bolinhas. Faltou mostrar que a gente sempre precisa representar, com um metro e meio, pegar minha bolinha de um metro e meio, que é esta daqui. A gente precisa mostrar um círculo tracejadinho, é esta aqui, perdão, que ele não bate, precisa ser tracejadinho aqui, um círculo. Quebrou o meu grafite. Outra rapizeira. Vou pegar uma canetinha. Aqui. A gente precisa mostrar um círculo tracejadinho aqui, com um metro e meio de diâmetro, e provar que não bate nos equipamentos, tá? Não pode bater no vaso sanitário, não pode bater. Esse círculo de um metro e meio de diâmetro quer dizer que a cadeira, a cadeira de rodas, pode fazer esse giro de um metro e meio, sem bater nos equipamentos sanitários. É isso que faltou. Então, aí temos o nosso corte. Agora, a gente escreve aqui, né? Corte. E aqui nós temos a nossa planta e escala, um para cinquenta, corte a A na escala, um para cinquenta. Temos as duas cores aqui já acabadas do nosso banheiro, né? Nosso banheiro... B, C, C, D. Para ficar mais simpático, também podemos pintar, né? Nosso banheiro aqui. Aparecer melhor, né? Temos aqui o nosso roda-pia. Temos aqui o roda-banca, que a gente chama também. Saia, né? O de baixo é a saia. O de cima é o roda-banca. Roda-banca. Daí, temos aqui o espelho, né? Temos aí o vaso sanitário. Temos as esquadrias aqui. Os vidros, né? A janela aqui. E aqui temos as nossas barras. Barras de segurança.